Os dois assimiladores prontos, enquanto o Suppy abre uma expansão natural Eu quero chamar a atenção pra uma coisa, tá? Em relação ao Suppy Especificamente jogando contra a Protoss No ano passado, no Battle.net World Championship O único jogador que conseguiu segurar o ataque O único ou um dos únicos que conseguiu segurar aquela agressão do Parting Que no final acabou virando campeão O único jogador que conseguiu segurar, pra valer mesmo Foi o jogador Suppy Foi o único cara que conseguiu realmente... Ai, não, 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 que susto, velho O Ard caiu e meu jogo deu uma travadinha Que eu achei que podia dar... eu esperava o pior Mas então, um dos únicos caras que conseguiu segurar realmente isso Foi o Suppy Com uma estratégia bem forte ali que ele usou Mas conseguiu segurar aquele jogo de sentinelas com imortais Que o Parting fez no ano passado Então, é uma referência boa aí Do nível de jogo desse cara e do estilo de jogo dele Aqui no mapa Aquilon Waste a gente vê o jogador Hello Kitty fazendo justamente o que esperava O Suppy Abrindo... Abrindo com um portal e expansão direto E... Olha só, aparentemente o Suppy mudou de cor Ele foi pintado de vermelho aqui Nesse mapa Que coisa de doido E o... 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 Total Bisco de falando Foreign Language Caster Sou PM Olha que sacanagem Cara, que sacanagem Alguém trocou a cor aqui das unidades do... Do Suppy Alguém deixou ele rosa É... Aí, voltou Agora voltou Aparentemente voltou a cor normal aqui Tá tudo bem Tá tudo bem Consertou aqui a cor do jogador Suppy Vocês viram que pintou Eu tava... Você viu que eu dei zoom no Zegnidio uma hora ali Foi por isso Eu tava olhando e falei Esse Zegnidio tá meio... Esse Zegnidio tá meio colorido, né Tá meio engraçado esse Zegnidio aqui Ah... Pessoal Só pra avisar aqui Eu sei que caiu Ah... Vai voltar já lá Já deve tá voltando Então Só pra avisar os caras aqui Deu uma instabilidade Realmente o Twitch TV tá enfrentando instabilidades hoje Já deu pra ver aqui Vocês viram que o stream do Total Biscuit Deu uma lagada Na hora que eu fui assistir ele Na hora que eu fui Puxar ali O feed Pra acompanhar A transmissão da entrevista pré-jogo Já tá avisado ali pro pessoal É... Pessoal Qualquer instabilidade que aconteça aí Ao longo do dia Não é na minha Na minha frente Aqui na minha ponta É na ponta do Twitch TV Tá bom? Então Gente Peço a compreensão de vocês Em nome da Twitch TV Não tem como fazer muita mágica Pra preservar isso Tá bom? Vem aqui Pela região central O Hello Kitty Com bastante sentinela Agredindo já Seu oponente Vem aqui pelo meião Com sentinelas E fanáticos O núcleo da nave mãe Tá ali Vem pra cima Do jogador Do jogador Sup Com as suas unidades Atacando a expansão natural O jogador Sup Vai ter que se defender Rapidamente E olha só Alucinações foram ativadas O jogador Zerg Vai sendo atacado Fanáticos vem Atacando a base Do jogador Zerg E tem algumas alucinações Aqui junto com esses fanáticos Tem fanáticos demais Aqui Os fanáticos De alucinação Vão tancar a rainha Ali no meio do mapa Enquanto os de verdade Brigam com os regnidios Transdobra temporal Atrapalha tudo Ali as baratas Vão atacando as unidades Do jogador Protoss Mais transdobra temporal Atrapalha a movimentação Zerg Prende aqui os zangões Nessa região Brigando com fanáticos Enquanto as baratas São atacadas O núcleo da nave mãe Participando pesadamente Desse combate O jogador Zerg Abre mais 24 Os regnidios Matando bastante coisa Aqui o jogador Hello Kitty Agredindo A expansão natural Do jogador Zerg Que não se abala E abre mais Mais 10 regnidios Mais duas baratas Hello Kitty Se prepara pra mandar Uma dancinha Ready for the dance Atenção A dancinha Na base do Sump Me chamarei a Brasil Olha só Os dois jogadores Se trolando aqui Tirando sarro Um do outro E o Sump Tem três bases Numa situação péssima aqui GG O Outplayed É o GG E a vitória Do jogador Protoss